oi gente hoje eu vim trazer vocês pra como é que manor um chama restaurante não sei direito o nome falou pra vocês é um lugar muito lindo que a gente adora vir aqui do lado de casa tudo fica do lado de casa já perceberam mas fica do lado de casa mesmo é isso aí vamos lá E aí Gente, aqui olha no menu, é muito engraçado Todos os pratos, os preços terminam com o número 6 Olha isso aqui Ops Olha Tudo com o número 6 Não, ele abre das... acho que é das oito e seis O quê? O restaurante abre das oito e seis da manhã até as nove e seis da noite É, depois eu vou filmar lá, tá escrito Vou ter as dez e seis, eu não sei E o menu lá dentro também, tudo termina com seis Muito legal Como você pode ver com o com o óleo ou com o óleo? Com o óleo Com o óleo, sim Com o óleo Pediu o gordinho? Pediu uma... Thai Thai Sea Food Spaghetti Ah, tá A Thai Sea Food Spaghetti Vou comer essa comida aqui inteira Não Quem quer? Duvido que você come Quem acredita que você come? Eu Também se entende Sério? Não come, você vai passar mal, velho O que você me dá se eu comer? Um copo d'água Vou comer, mas daqui a pouco Daqui a pouco eu como, no final Porque senão depois eu vou estragar o meu paladar Tá bom? Tá bom Tchau 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 E aí 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 Oficina E aí No E aí E aí Vai tomar toda a água Toma os vasos da planta também ali na caixa Gente, pelo menos eu tentei Nossa, queimando muito, minha linda Você não tem noção Eu admiro o asiático Não, mas eles não comem isso aí, acho Comem, já vi Comem Inteiro assim, sem mais Não, mas eles não tem noção Não, mas eles não tem noção